E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje eu vou fazer uma parada diferente que eu nunca tinha feito, uma combinação tá galera Pra gente ver se a gente tem sorte, que é o seguinte galera Eu vou limpar todos os itens do quarto andar E vou abrir os caixotes do saguão, tá galera Vamos lá rapidão, brota o like aí Galera, eu não sei o que tá acontecendo, o YouTube não tá mandando vídeo pra vocês Ou vocês não tão curtindo mais o canal do Tubarão, tá galera Porque tá horrível de visualização e de like Então quem tá fechadão aí com o Tubarão aí, brota o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês Dá essa força aí galera, dá essa força pro Tubarão se animar em trazer mais vídeo pra vocês Porque tá complicado cara, tá complicado, tô meio desanimado Entendeu? Do last day e de repente galera, eu vou ter que migrar pra outro jogo aí, tá galera? Não quero fazer isso, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sem choradeira, tá? Sem mimimi Vamos lá, vamos com tudo aqui galera, tô com os ticket na mão E vamos ver se... Se a gente consegue alguma coisa boa, eu podia ter deixado a roupa lá em cima, não deixei né galera Podia ter deixado a roupa lá em cima, não deixei Não, vamos pegar essa parada desses caras agora não galera, vamos pegar essa parada desses caras agora não Vamos botar logo o kit aqui ó, beleza Não vou abrir agora galera, assiste até o final esse vídeo Que vai ser na parte final que eu vou abrir esses caixote aqui galera Valeu, vamos direto lá pro setor 4 lá E eu tenho que fazer umas torretas né galera, se eu tô com uma torreta Eu tenho que fabricar torreta aí pra gente poder ficar top no jogo aí Mais uma torreta tá, vou trazer pra vocês aí beleza E deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no... Isso aí galera ó, isso aí Vem pra cá Pega aí ó, show, cupom verde Cupom verde aqui pro papito né galera, vamos lá Vamos aqui no miudinho aqui ó Tem um cofre aqui, um caixote aqui né Vamos lá, 37% ali hein galera 37% Vou mostrar pra vocês como é que eu tô aqui na parada aqui ó Tô com 2 aqui Aqui eu tô com 4 E aqui eu tô com 3 tá galera Aqui eu tô com 3 Na invasão aqui ó, vamos ver a torreta aqui ó Não veio nada nessa torreta Pega aí ó, show Vamos pegar aqui desse candango aqui É, nós vamos até o final lá Depois a gente volta Que eu não vou passar naquela parada Pilha, show Pilha é sempre bom né galera Pilha é sempre bom Vamos passar por aqui A gente pega aquela torreta ali ó Beleza Será que tem alguma coisa nessa torreta? Duas paradinhas aqui ó Lixo Ridículo cara Ridículo farm Eu só fiz galera Mesmo porque eu precisava completar os invasores tá Eu não sei se eu vou conseguir trazer hoje o invasor galera Não sei Opa, agora tem item pra caramba aqui hein Agora aqui galera Eu não sei se aqui tem item pra cá Não tem não Vamos dar a volta então galera Porque com essa roupinha aqui a gente morre ali tá Essa é a grande verdade Belezinha Aqui já abrimos Pegamos a torreta É aqui ó galera É aqui ó É onde Ali é fechado galera Ah é não é aqui ó É aqui mesmo Ali é fechado Isso mesmo Aqui tem Tá aqui 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 Tuba Tuba Tá perdido aí na parada Pega o freneticãozão aí Um cartãozão vermelho Show Aí aqui não tem nada mesmo não Beleza Então vamos lá galera Vamos lá Vamos pegar aqui Depois a gente volta ali Pega aí ó Oh Olha ali galera Ah moleque Outro sensor galera Dois Que isso Ah moleque Dois eu nunca peguei galera Dois eu nunca peguei Beleza Vamos coletando Tudo que tem direito aí galera Vamos coletando tudo que tem direito aí Aqui ó Vamos entrar aqui ó Vamos de lá pra cá galera Vamos de lá pra cá Naquela torretona boladona Fica até lento mano Fica até lento Caraca Que isso galera Deixa no comentário Se vocês já conseguiram isso Três sensores de calor Opa Essa barrinha aqui é top hein galera Olha isso Sensor de calor galera Sensor de calor Isso aqui eu vou deixar Olha essa barrinha aqui ó Show Em breve eles vão fazer umas paradas aqui Nessas Nessas paradas aqui Tu vai ver só Cupom vermelho Caraca Três sensores cara Que isso moleque Beleza Show Aqui já pegamos Vamos pegar esse baú aqui ó galera Setor 4 é rapidinho né galera Setor 4 Beleza Aqui eu não vou entrar aqui não galera Aqui não tem nada também ó Só tem aquele gordão caído ali Se tivesse Eu não ia Eu não ia pegar Não tem jeito Não ia mesmo Vamos entrar aqui ó Vamos ver aqui ó galera Vamos ver aqui ó Ó Eu Não tava ali Caraca não dropou nada aqui hein galera Vamos lá Vamos pegar essa paradinha aí Pra gente ficar louco Vamos ver o que tem de bom aí pra gente galera ó Nada de bom Nada de bom Pega aí cupom verde Cupom vermelho Beleza Cara Quantos cupons vermelho Que isso cara Três cupons vermelho Aí é um abuse Isso daí Que é fi Um setor desse perigoso E você não consegue Bastante itens cara Aí não é viável invadir Cara Não é inviável invadir Entendeu Eu invado direto aí Porque eu sou youtuber Aí tem que postar pra galera Entendeu Mas não é viável não Um cara que tá começando no jogo Só pra pegar aquelas itens ali mesmo ó Olha aí ó O que que eu deixo pra trás aí ó Vou deixar essa paradinha aqui pra trás Pra pegar um Um negócio daquele ali ó Vamos ver aqui ó Agora Vamos ver o que tem de bom aqui pra gente né galera Vamos ver aqui ó Ó Isso aqui é importante isso aqui tá O que que eu vou deixar pra trás Vou deixar essa paradinha aqui pra trás mesmo Não vou deixar isso aqui ó Transitor pra trás Ó Zerou galera Zerou Depois eu vou dar uma olhadinha direitinho Se eu não esqueci nada tá galera Agora vamos lá Vamos direto lá pro saguão lá galera Pra gente poder Abrir aqueles caixotes lá Aí um saguão sim vale a pena Você pega as armas Então Por que a gente tem que fazer essas invasões assim Por que a gente tem que pegar a escada dos boots Cara A escada dos inscritos lá Porque aí é top galera Aí vale a pena demais Olha isso aí ó galera Ó Show de bola Vamos pegar tudo Tem direito aqui Uma pistolinha E um porrete Já vou trocar aqui galera Já vou trocar aqui Essa parada aqui Vamos botar essa parada aqui Que a gente pega logo a carninha ali né galera Pega logo a carne seca ali Show Joga pra cá Joga pra cá O combustível E vamos lá no caixote Pegou alguma coisa de moto aqui galera Nada 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 de moto aqui Vamos ver aqui hein galera Vamos ver aqui ó Pega isso aqui Beleza Pegamos essa parada aqui ó Vamos trocar Por isso aqui Show E vamos trocar por prego galera Vamos trocar por prego Não veio peça de moto aqui Não veio peça de moto aqui Isso é um bom sinal Isso é um bom sinal Vamos comer aqui ó Vamos comer Uma carninha pra ficar fortinho Beleza galera Vamos ver aqui ó Hum Hum Não veio nada de bom aqui galera Que trollagem Agora vem as armas legais aqui Mas caraca galera Olha isso Joga pra cá Joga pra cá Tá subindo aqui Vamos trocar uma ideia aí Vamos trocar uma ideia aí Deixa no comentário Aqui embaixo aqui Se você tá recebendo meus vídeos Tá Vou até botar o controle aqui ó Deixa no comentário Se vocês estão recebendo meu vídeo Tá Se você não tiver recebendo meu vídeo Fecha com o tubarão Da seguinte forma galera Deixa eu segurar aqui Tá fazendo um barulhinho Toda hora Fecha com o tubarão Da Vamos 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 pra motoca aqui Vamos pra motoca aqui Fecha com o tubarão Da seguinte forma galera Todo dia Às 22 horas Brota no canal aí Chega junto no canal Que vai ter vídeo Posso contar com vocês galera Porque cara Tá complicado demais Cara Tá complicado demais Deixa eu ver Tá conectado aqui Tá conectado Porra Tô desanimadão galera Tô desanimadão mesmo Por que cara Não Tá notificando Eu sei Porque eu tenho 5 aparelhos Aqui em cada conectado Entendeu E pra mim Não chega Os vídeos galera Pra mim não chega Os vídeos Tá lotado ali O coisa Então nós vamos lá embaixo Buscar Pra mim não chega Os meus 5 Telefone que tem aqui Em casa Aqui Minha esposa Minha filha Não chega o vídeo Eu tenho um canal 2 Quando eu posto no canal 2 Chega na hora galera Na hora Isso é impressionante Então Eu conto muito Com apoio de vocês aí Galera Vocês que estão fechadão Com o tubarão Pô Não deixa de assistir O tubarão galera Não deixa de assistir O tubarão não Fecha aí com ele Que pô É o O jeito que Anima Qualquer um Youtube A postar vídeo É isso galera Qualquer um Youtube A postar vídeo É É A galera Tá curtindo Tá galera A galera Tá curtindo Eu sei que vocês curtem O O vídeo Do tubarão Tá O Youtube Não ajuda Mas vocês não estão Vindo no canal Vem no canal galera Vem no canal Dessa força aí Pro tuba aí Valeu Eu conto muito Com o apoio de vocês aí E eu vou matar Esse palhaço aqui Eu vou matar Esse palhaço aqui Ó Vamos lá Mata logo ele aí Ó Mata logo ele aí Show Pega logo o kit dele Valeu Eu espero que tenham gostado Aí do vídeo Tamo junto Abração Fui